A gente, olha, eu confesso que quando chega esse momento, é tão importante, porque eu sei que você está aí ligadinho, eu sei que você participa, enviando através de nossas redes sociais, assistindo o programa, você, né, que tem alguém que conhece, alguém aí que canta, que faz a sua arte acontecer, manda o contato para cá, a produção está aqui, 011-995-777784, e quero convidar você também a vir conhecer aqui o estúdio DM, né, da Ário Magalhães, é um estúdio que você pode não só gravar programas de TV, como também a sua música, é, aqui vai de A a Z, gente, perto de tempo não, DM Estúdio Contato está aqui, porque agora é o seguinte, nós vamos para o nosso quadro, aonde a gente também, olha, está circulando, conhecendo empresários, todos respondem, é, o programa Tati Show está aqui hoje nessa clínica maravilhosa, que é a Magdermi, tendo, né, o orgulho, a importância de estar conversando um pouquinho com a nossa doutora Mônica Garcia, que é a biomédica esteta, ela vai explicar daqui a pouquinho, né, esse significado desse tema, e vai poder falar mais sobre harmonização corporal, que eu fiquei encantada com o tema, muito bem-vindo ao programa Tati Show. Muito obrigada pelo convite, e é uma honra estar aqui com você. Honra nossa, e vamos já começar falando dessa tal harmonização corporal, do que consiste? Tá, os tratamentos estéticos corporais abrangem não somente a gordurinha, abrange a flacidez de pele, abrange remodelagem, escultura corporal, e vários procedimentos estéticos conseguem alcançar esses resultados. Porque fala-se muito sobre a harmonização facial hoje em dia, né, e o verão batendo na porta, né, essa corporal aí, quem quiser conhecer de verdade, qualquer pessoa está apta a fazer? Tem sim uma avaliação que é feita, mas desde que esteja saudável, nenhum problema de saúde que possa ser interferido pelos procedimentos estéticos, estarão aptos sim. Agora, vamos falar dessa parte, essa denominação biomédica esteta. Qual é a diferença de esteta para estética, que você estava me explicando aqui nos bastidores? São profissões diferentes, a profissão de esteticista e a profissão dentro da estética, onde os profissionais da área da saúde estão atuando com os procedimentos injetáveis. Isso é bom falar, viu, gente, porque tem muita gente aplicando botox, outros tipos aí de injeções, né, de profissionais que não são aptos a fazer isso, né, é muito importante para que você procure alguém qualificado, como no caso aqui da doutora Mônica Garcia. Isso, para que um profissional da área da saúde, ele possa exercer esses procedimentos, ele precisa ser habilitado pelo seu conselho de classe. E hoje nós temos os biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, que atuam aí nessa área. Tem algumas outras áreas em habilitação em andamento, biologia, fisioterapia, mas, por enquanto, a gente já sabe os profissionais que já têm essa possibilidade de habilitação. Bom, enquanto a gente está falando aqui, vocês estão vendo aí, o Anderson Fernandes está dando um geralzão aqui, né, na clínica da doutora, que é a Magderm, tirei 10? 10. Além do que a gente falou agora de harmonização corporal, a gente está vendo aí as marcas, alguns aparelhos inovadores, o que a gente pode pincelar aí? Ultrassom microfocado, uma tecnologia avançadíssima que veio para revolucionar tanto tratamentos faciais quanto os corporais, quando se fala de harmonização corporal. Os procedimentos de bioestimuladores de colágeno, que nós temos algumas opções no mercado, de marcas, inclusive, conhecidas e que são excelentes, são produtos que são biocompatíveis e biodegradáveis, mas tem um torno de duração de dois anos. E ainda os grandes conhecidos, que são a aplicação de intradermoterapia, que é a mesoterapia, que todo mundo conhece, alguns equipamentos como radiofrequência, como ultrassom, então temos várias possibilidades de tratamento. Ozonioterapia hoje, a gente tem a ozonioterapia estética para auxiliar nos tratamentos também. Ou seja, perde tempo não, vem para cá, ela vai deixar o telefone, endereço, estamos aqui localizados em São Caetano do Sul, essa cidade maravilhosa, então você que está aqui na região, venha nos conhecer, venha conhecer, porque vale muito a pena, né? Deixe seus contatos. O endereço, Alameda Caolin, número 115, sala 423, aqui no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul. Fica do ladinho do Parque Shopping São Caetano, no Espaço Cerâmica. É importante deixar as redes sociais também, porque as pessoas gostam de se sentir mais familiarizados. Quem é a doutora Mônica Garcia, que se eu for falar o currículo dela aqui, gente, é extenso, formada, habilitada, qualificada, com excelência, então entra lá também no Instagram, conheça um pouco mais da clínica, né? Arroba Magderme em conceito. Tem bastante vídeos, inclusive engraçadinhos lá do Rios, que eu gosto de postar para deixar a coisa um pouco mais descontraída. Bem-vinda ao clube. Programa Tati Show, a gente volta numa próxima. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, obrigada, prazer em estar aqui. Prazer todo nosso. Tchau, tchau.